Todos nós fomos criados com dons e talentos por Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Nós temos o DNA dele, ele é muito criativo, cheio de dons, né? E nós também herdamos. Cada um tem um forte numa área. Bom, o meu convidado de hoje, ele já foi executivo, trabalhou sempre em grandes empresas, no mercado financeiro, mas você o conhece de outra forma. Você o conhece na parte forte, naquilo que ele tem um dom maravilhoso de trabalhar com crianças, de falar da palavra de Deus através da sua habilidade com bonecos. Amiguinho, estamos rompendo uma tão, mas tão, mas tão especial hoje que eu não vejo a hora de poder contar. Ai, eu estou tão animada. Ai, não estraga a surpresa, Charlotte. É, agora hoje nós vamos conhecer qual não é a praia desse meu querido amigo Ulisses Spagliari. Aliás, Tio Lili. E aí, como é que é? O seu forte, todo mundo sabe qual é. Não só todos, claro, um só deles, pelo menos, né? Sua capacidade, sua habilidade de comunicação, principalmente com as crianças, como Deus tem te usado há tantos anos, né? Desde 1988, trabalhando com bonecos, receber esse chamado para vir para Belo Horizonte em tempo integral e estar aqui com a gente, presente para nós. Vamos começar agradecendo a Deus por esse tempo tão maravilhoso, por esse programa que podemos chegar todos os dias na sua casa, pequenininho. Queremos dizer... E hoje, né? O objetivo do nosso quadro é saber qual não é a sua praia. E a sua produtora me pegou. Pegou, né? Porque ela dizia assim, Ulisses, quanto tempo você trabalha com criança e com bonecos? E como é que foi? Aí comecei a contar pra ela a importância dos pais, né? Minha família, assim, minha mãe foi cantora de circo. Então ela falou pra mim, qual as suas facilidades? É, por isso, então, todo domingo reunia na casa da avó e na família, muita gente do ramo sertanejo, né? Mais trabalhando, assim, na família, no domingo, todo mundo cantando e tocando. Então, assim, a gente sempre foi muito acostumado à música. Eu não canto sozinho, mas não sou desafinadinho também, não, no coral e tal. Ainda mais com uma esposa daquela, afinadíssima, pianista, era possível, né? Aí também na música, cada filho ou cada primo sempre no instrumento. Então, a importância dos pais, né? Na escola, a professora, que influência os professores têm na vida das crianças, né? Eu tinha uma professora de quarta série primária no tempo, nosso... No meu tempo, vai, Márcia, tá bom. É, por favor, tá? No meu tempo, a gente fica professora... No meu tempo, a professora, quarta série primária, a professora dava aula de tudo, né? Era uma professora só, português, matemática, geografia... E essa professora, Dona Mirtes, ela era muito ligada à arte. E eu não sei o que ela viu, que ela começou a despertar isso que eu tenho hoje, por exemplo, facilidade de decorar, ou até mesmo para escrever os programas. Eu lembro que ela me dava aqueles poemas enormes para declamar na escola, no dia de Tiradentes, e eu declamava com o microfone escondido atrás dela, assim, de vergonha. Mas essas coisas... Já tava treinando, né? Já foi treinando, você vê a importância da professora, né? É verdade. E aí a sua produtora, assim, é, mas Julie, tem alguma coisa que não é só praia, não? Aí ela me pegou. Gente, sabe o que ele tá querendo dizer com tudo isso? Que foi difícil pra ele achar que não é a praia dele. Não é. Olha, que humildade. Não, porque tem gente que fala... Aí não sei tocar nada. Quer dizer, não é a minha dificuldade, mas assim, tem coisa que você aprende de criança e você sabe pra sempre. Por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta, você anda pra sempre. E eu não sou bom em equilíbrio. Então eu nunca subi num skate. Nunca subi num patinho. Nunca? 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 Na varanda de uma casa, já me dá frio na barriga, com altura, assim. Eu acho que não consigo ficar na altura nem no patinho. Quando a gente não tem uma habilidade, um conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desse jeito. A gente quer aprender. Aqui você vai querer aprender, nem que seja só pra... Eu tenho duas opções, ou quero ou quero. Exatamente, não tem jeito. Aqui não é nem aprender, né gente? É experimentar. É verdade. E a gente vai ver que mesmo quando a gente acha, de repente no final da matéria, do nosso quadro, essa não é a minha praia, a gente vai ver que mesmo aquilo que a gente acha, que a gente não tem condição, se a gente quiser, a gente pode aprender, quem sabe? Vou chegar com você, que não é a minha praia mesmo. Bom, pra então nos ajudar nessa história, né gente? Eu não sou a professora de patins do Tio Uli, então nós convidamos um cara super especial, professor, especialista em patins, PHD, nas oito rodas. São oito? É o Patrick, vem cá, Patrick. Olá. Tudo bem? Então, se você já olha, né? Tudo bem? Eu sou sua cobaia. É, hoje vai ser minha cobaia. Hoje nós vamos ver se... Vamos ver se andar de patins, experimentar essa experiência maravilhosa e vertiginosa, né? Que você falou que tem até frio na barriga. Pois é, vamos ver como é que vai ser isso aí. Quais seriam as principais dificuldades pra pessoa começar no patins? Patrick, seria realmente o equilíbrio, essa insegurança que a pessoa tem de achar que não dá conta? Insegurança é a palavra. A pessoa que sabe que o chão não é um perigo, porque dele a gente não passa, ela já começa bem, porque ela começa a experimentar, né? A gente tava até conversando mais cedo que, às vezes, você precisa fazer uma pendulaçãozinha, sai do lugar, você não sabe até quando e o medo te faz não ir. Então, como é que a gente desenvolve isso? Não tendo medo de cair, não tendo medo de tentar, então a gente vai usar equipamento de segurança, né? A gente vai aprender como cair. Que bom, então agora o Tiúlio é todo seu. Vai lá, Tiúlio. Vamos, tô lá. Vai lá, vai colocar o material, porque a gente quer que você continue, a gente quer que você continue trabalhando na Rede Super com os bonecos, com as crianças. Então, por favor, exatamente. Eu vou ter os meus braços. E você capricha, porque vai ser culpa nossa, minha, da produção, se ele se machucar. Então, vai lá. Então, nós vamos começar aprendendo como é que a gente engata o joelho, com a joelheira, só pra gente ficar à vontade. Sente que ela te protege, sente que não dói. Se eu for cair, cabeça pra cima, né? Eu não preciso de colocar a mão no chão, eu não preciso de ir com a mão primeiro. Vamos com o joelho. Certo. Tá certo? Tá. Vamos dar uma esticada rapidinho? Estica, vamos deixar o corpo preparado. Quantas aulas, por exemplo, se o Tiúlio resolvesse aprender patins, quantas aulas, quanto tempo, se ele se empenhasse? Se ele se empenhasse? Olha, Tiúlio, já tive alunos aí que em três encontros começaram a ficar independentes, né? Mas tive outros também de meses. Então, vai depender de quanta garra você enfrentar aí esse desafio. Maravilha. E essa foi a nossa matéria. Aham, foi. Está sendo o melhor, está por vir? Isso ainda é meu. Aguarde. Aguarde. Bom, o primeiro desafio do patins é levantar. A gente não vai resolver ele agora. Nós vamos levantar primeiro de um jeito intermediário. Você está sentado. Nós vamos ajoelhar. Nós temos a joelheira para isso. Pode ajoelhar. Para ajoelhar, o patins e o tênis são iguais. Para levantar desse ponto aqui, o que nós vamos fazer? Esquece o chão. Nós estamos olhando agora para o nosso joelho. Ele que vai ser a nossa próxima sustentação. Seu centro de massa está nesse rumo aqui. Nós vamos levar ele para frente. Pé de trás. Esticou o pé de trás. Vamos lá. Esticou o pé de trás. Opa! Levantou. Pronto. Pronto. Agora que você está em pé, nós vamos começar a sentir a diferença de patins e tênis. Agora que você consegue pendular, nós vamos virar dessa forma. E nós vamos andar para a região mais reta. E agora eu quero ver você patinar. Olha ele andando de costas. Isso é que é... Não, olha... Isso aqui é a liberdade. Vamos fazer um giro aqui. Assim. Isso. Isso. Joelho flexionado vai te dar uma sensação de resposta melhor a quaisquer coisas que acontecerem. Então, mantenha essa postura. Você vai ver que o meu joelho, ao longo da patinada, está sempre flexionado. Eu patino, eu olho para o horizonte e o joelho, sempre flexionado. Então, vamos lá. Eu quero que você use... Você não sabe manipular a boneca. Essa não é a minha praia. O que nós vamos fazer? Presta atenção. Nós vamos trocar de pé. E cada vez que a gente trocar de pé, olha como o patins anda sozinho. Olha. Olha. Perceba. Essa é a brincadeira. Trocar de pé. Para você fazer isso, você tem que ter a coragem de ir no limite. E para você ter essa coragem, hoje eu falei que começa tudo. Você tem que conhecer ele. Ou caindo, ou quase caindo. Então, nós vamos quase cair agora. Afasta um pouquinho mais as pernas. Deixa elas paralelas. Vamos lá. Agora eu quero mais entusiasmo nisso. Eu quero isso aqui, olha. Pode pegar na minha mão sem usar muito. Isso. Mas vai mesmo. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. O que aconteceu é que ele gostou, foi muito do chão. Não, só três. Três vezes em dez minutos. Como é que está o negócio? Mas está indo bem, viu? Está indo para três. Está indo para três. Olha, eu estou gostando de ver. Aprendeu a levantar sem as mãos. Já está conseguindo andar. Não sei se você lembra como é que foi a sua primeira tentativa intuitiva, né? Agora você já se desloca e nós vamos realmente fazer uma coisa muito difícil, que é fazer culpa, né? Eu acho que o objetivo desse quadro é exatamente esse, né? Claro que todo mundo tem habilidades, é forte, muito forte em algumas áreas. Às vezes predomina uma área. Mas naquelas que a gente acha que a gente nunca daria conta, se a gente quiser a gente vai conseguir, né? E quantas vezes grandes realizações não nasceram de um enfrentamento que a princípio era medo, né? É verdade. E até que ponto medo e vontade se misturam, né? Uma coisa legal, Márcia, aproveitando o seu gancho para falar para as crianças, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ser equipamento de segurança. A mamãe dá um patinho para o pequenininho e não dá a joelheira, a cotoveleira, é importante. Olha, eu ando com 22 anos de patinação, eu nunca andei sem equipamento. Ah, mas se você não cai, cai. Claro que cai. Se você quer aprender, tem que cair. Muito obrigada. Aqui, mas será que eu vou experimentar também? Não, mas será na hora, viu? Valeu, Patrick. Muito obrigada, viu? Adorei a experiência. Gostei do reboque. Vai sendo rebocado pelo professor que entende tudo e fica mais seguro, né? Muito gostoso. Agora eu vou sozinha, gente. Tchau. Vou brincar de volta. Eu quero distância de você. Vamos, vamos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri